E a senhora, vende gado aqui na feira? Não, eu compro gado. Isto está fraquinho agora a feira. Agora não há nada para comprar, está tudo coiso. A farinha foi para um preço desgraçado, uma coisa que ninguém pode ter gado nenhum. Não se pode engordar gado nenhum com isto assim. Já aumenta, aumenta tudo e a carne está sempre no mesmo. Aquela... Pode ser que estes malandres dê a cabo disto tudo. É estes malandres, estes sim não são poucos. Até que ele seja ponto novo então. Desejo ponto novo, vê-se a ver se vinha cá o Marquês Pombal e trazia um barco velho para levar mais deles. Então, o que é que o gajo está a dizer? Eles têm feito alguma coisa de bem. Desejava que isto tivesse mais gado, que houvesse mais compradores. Então, mas o que é que acha que se deve a isto de estar assim fraco agora à feira aqui? A economia do país. Isto é uma das melhores feiras do país. E era, era uma grande feira assim sonhada. E agora está muito afraquinho mesmo. Muito fraca mesmo. Muito feliz, muito feliz, muito fácil.